Ah, não faço muita propaganda, mas essa é bem merecida. Falar de um certo canal que fico feliz da vida quando tem um vídeo novo da Lucimara, minha amiga. Ela fala de agricultura de uma forma natural. Nada de agrotóxico que ao ser humano faz mal. É o dia a dia na serra, esse maravilhoso canal. Lucimara e o Celso e o filhinho Eduardo Família maravilhosa e seu trabalho não é fardo. Trabalham sempre felizes e nada pra eles é amargo. Você se sente feliz diante da televisão, ligando no YouTube o canal da emoção. O dia a dia na serra, eu falo com precisão. Lucimara, Celso e Eduardo e Flores da Cunha e a Cidade que atualmente eles vivem, são agricultores de verdade. Do Rio Grande do Sul, o estado da felicidade. Por isso eu peço a vocês que se liguem neste canal. Visite e deixe um comentário. Se inscreva e fique legal. Você não vai se arrepender. É muito sensacional. A plantação é muito grande, tem frutas de todo tipo. Adoro ver a colheita e às vezes nem acredito. Eles nunca estão cansados e isso é muito bonito. Termino este cordel e obrigado pela amizade. Que vocês sejam felizes. Esta é a minha verdade. E que o dia a dia na serra cresça com facilidade. Todo dia eu fico olhando qual será a novidade que o canal irá mostrar daquela bela cidade. E fico sempre inquieto na maior ansiedade. Pois é, Lucimara, Celso, o Eduardo. Esta é a homenagem de um pernambucano para vocês aí do canal Dia a Dia do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela amizade de vocês. E fiquem com Deus. Vocês são merecedores. Tchau.